Então, eu comecei a fazer tiro, tinha à volta de 15 anos, comecei a fazer pistola a 10 metros. Eu entrei para o tiro exclusivamente com a ideia fixa que eu queria fazer IPSC um dia. Eu sempre fui às provas de tiro atrás do meu pai, que era atirador de IPSC, e desde os 11 anos que eu digo, não, eu quero atirar assim, eu quero fazer IPSC. E começou assim o meu percurso. Entretanto, fui fazendo os 10 metros, passou uma data de anos, em que só entre no IPSC em 2013, é a minha primeira prova, em que conheço o meu treinador, o João Monteiro, que me é apresentado. Na altura era o selecionador nacional. Nesse mesmo ano, tenho a oportunidade de integrar a seleção nacional no Campeonato da Europa. E pronto, e desde aí tenho evoluído sempre, continuado a treinar. Para mim, todas as provas são desafiantes, especialmente o Campeonato Nacional. Eu não considero que compito numa divisão de senhora, eu compito no overall. E acho que as nossas ambições devem ser sempre no overall. Sempre a tentar superar-nos a nós próprios. Sem dúvida, uma das provas mais marcantes para mim foi logo no início que eu comecei o IPSC, foi a participação no Europeu, em 2013, porque eu não praticamente tinha 5 meses de experiência de tiro. Mas foi a prova, sem dúvida, mais importante, porque foi a que me abriu os olhos para realmente o que era o IPSC. Depois, a partir daí, comecei a tentar fazer pelo menos uma prova internacional por ano. Iniciei-me no Campeonato Nacional Francês. O ano passado estive no Campeonato de França também, e no Baltic Storm, na Estónia. Este ano, tenho-me participar no Xtreme, que se realiza na República Checa, e também numa prova, que será já no mês de Maio, em Champagne, que é o Champagne Trophy, também será em França. Também tenho ido, às vezes, ao Campeonato Espanhol. Eu comecei a atirar com a CZ, com a Shadow, em 2014. Desde aí, tem sido a minha arma de eleição, tendo agora tido o contacto com a Shadow 2. Diferença entre a Shadow 1 e a Shadow 2? A Shadow 2, sem dúvida, a primeira diferença marcante é o empenhamento. Tem um empenhamento mais instintivo. A extensão do libertador de carregador, que no meu caso, e se calhar no caso da maior parte das senhoras, é importante, por causa do tamanho das nossas mãos. O acesso é muito mais fácil. O controle de recuo. Eu noto bastante que consigo ter um melhor controle de recuo com a Shadow 2. E noto que ela é mais, não sei se advém do controle de recuo, mas parece-me ser ligeiramente mais precisa do que a Shadow 1. Eu fui selecionador nacional durante 3 anos, selecionador nacional. Não é fácil em Portugal ser selecionador nacional de IPSC. Eu faço IPSC há quase 15 anos e os primeiros 10 anos foi, basicamente eu fui aprendendo pela tentativa erro e assim como os meus colegas todos, que fazem IPSC na minha altura, fomos aprendendo. Mas ainda bem que foi assim porque nós fomos aprendendo e agora conseguimos transmitir os nossos conhecimentos para gerações que estão-se agora a iniciar no IPSC. Não foi fácil, não foi fácil durante estes 10 anos andarmos todos aos tiros, a gastar munições, o nosso esforço. Agora nota-se uma evolução muito grande nos ativadores que estão a vir, na nova geração, com os conhecimentos que nós estamos a transmitir para eles. E espero que realmente mais cedo ou mais tarde a nível nacional a gente consiga formar um bom atirador para competir a nível internacional ao mesmo nível que os outros. Nós que estamos no bom caminho.